Já estamos com o nosso Neurouta potente aqui ó, só esperando uma oportunidade como essa E o cara nem deu bola velho, saiu correndo ali, parou agora, mandou amizade É, ficou com medo aqui do Neurouta Agora que eu percebi que eu tô sem olho Peraí que passou um... Quase me pegou Eu ia falar que passou um parente ali do Carnotauro, mas deu uma mordida Agora tá tendo luta ali O Paradox e Giga tá lutando com o Rex, caiu Ali do outro lado tá a parceria de Giga e... Tá vindo de novo ó É, o cara não caiu nessa Vamos com o Piquenonemossauro mesmo E tá ali aquele meliante, já tá sendo perseguido Opa, acertei Ih, foi eliminado Olha o Karma aí Manda amizade agora E aí Rex, obrigado Não Rex, não! Pra que fazer isso velho? Ah, o Karma aí O pessoal é brabo aqui, sério E olha só, de ninho Quase peguei Olha os Acros aqui, tudo observando É, vamos pegar ali provavelmente Passaram correndo ali? Não, ignoraram o Dilo que tava atacando o Acro Deixa que eu te ajudo amigo Tá, saiu correndo pra lá Tá, deixa os dois ali Ó, tem um Paradox e Giga aqui, beleza Ó, o Dilinho Ó, quase peguei Passa na frente de novo que tu vai ver Eu vou te arrebentar, dente por dente Eu vou entrar aqui no ringue Enquanto o pessoal tá se atacando Ó, perfeito Ataque da oportunidade Ó, ataque da oportunidade Eliminado Manda ameaça Aí, tá indo embora agora? Ou não? Ih, o cara me esperou, velho Ele tirou uma com a nossa cara Isso, dá a volta que eu quero ver agora Ah, sumiu Covarde Aqui na frente tem um Neuro E ele tá paradinho Ó, ó Peguei Ah, sumiu Que isso, o pessoal sumindo só E lá está o mais poderoso dinossauro de todos Tá correndo ali Parou agora Vamos deixar ele quieto Caraca, tá tendo briga de Neuro aqui, ó Eita, nossa Já se atacaram, eliminou Tá passando aqui o Piquinonemo Cheguei aqui no meio Ah, toma Foi eliminado Manda ameaça já Toma Mordida Aí, mordida e mordida Saiu correndo Quebrou minha perna Tá faceiro, né Quebrou minha perna Então toma, mordida Aí, eliminado Ó, agora eu vou ajudar o meu amigo aqui, ó Que é o Neuro Não, cara Eu tava te ajudando Que isso Eu tava ajudando, velho Calma, não Nossa Será que eu vou eliminar ele? É essa possibilidade, ó Tô colado aqui Ele não me acertou nada ainda Essas mordidas, na verdade Eram do tiranossauro É, agora ele vai vir de frente aqui Nem tem o que fazer Vou ter que dar umas desviadas legais aqui, ó Aí, beleza Aí, dei já algumas mordidas Mais alguns giros Vamos aqui só utilizar a habilidade, né Ah, qual é, cara? Eu tava lutando aqui Ah, não Chegou outra Nossa, velho Peraí Eu acho que eu vou conseguir eliminar ele Vamos, vamos, vamos Correu agora Ah, então vem, Acro Vem Correu É, fui eliminado Tem o que fazer Eu vou tentar encontrar outros Dilofo tóxico E olha só aqui, ó Toma Mordi Beleza, acertei Porque esse ceratinho aí Ele já me mordeu da outra vez Toma Recebeu Opa Passei aqui pelo Neurouta O cara nem deu bola pra mim Perfeito Eles sabem que é perigoso Enfrentar o Hipodril Mandar amizadezinha aqui Caraca Achei que ia me morder Sério É bater dor de gente Ele é bater dor de gente Ele já bateu na cara ali Vou dar a volta aqui É só esperar o momento certo Se liga É agora Eu vou conseguir der primeira Aí Nó Respeita Não caí, velho Não caí Mas foi quase Total, né Provavelmente Isso aí ia conseguir chegar aqui, ó Porque aqui do outro lado Ia ser meio difícil pular Realmente Vou tirar o nosso Arorex aqui Tá atacando geral Vou atacar ele Vamos derrubar aqui E tirar o nosso Arorex Só na mordida, ó Tá fugindo da gente Isso Ó o medo tomando conta Chegou um piquinonemo Tá vindo atrás de mim A toda velocidade Olê Conseguimos driblá-lo E ele tava sendo atacado, eu acho Acho que era o Maia Que tava atrás dele Pronto Vou ter que me recuperar aqui Vamos deitar E só observar Se vai ter mais batalha por aqui Pelo menos tá cheio De dinossauro lá no fundo Ó a loucura Opa Estão chegando aqui os gigas Não Nossa, consegui escapar Olha aí, véi Que é esse cara, mano? Ah Aqui, pretinho, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Aqui, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Toma, é Nossa Toma essa trollada, Rex Aqui pra ti, ó Ó, 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 ó Olha só Olha só Olha só os dois, ó Pro Rex e pros dois gigas ali, ó Tão me cercando Tão me cercando, é isso mesmo? Acho que tão me cercando, velho Já saí correndo aqui A gente tem um sexto sentido Aquele sentido que fala Que a gente pode ser atacado a qualquer momento E o Rex não para de vir atrás de mim Olha só Não desiste Bom, vou dar um giro aqui Vou morder esse Rex Ele vai ver agora Vamos colocar o medo no coração Toma Aí, ó Ah, mas eu fui bem, galera Agora no final que eu dei uma rateada Olha só Galera de giga aqui, ó Eita, nossa Olha só a tropa Olha só a tropa Eita Montando aqui um exército já Vamos dar um grito Eita, tiranossauro Não, não, não Tiranossauro Rex Todo mundo tá mordendo ele Coitado daquele Rex, sério Coitado nada, né Ele que veio pra cima Ficou a perna quebrada Ele quebrou a perna de todo mundo, velho Aí, derrotaram ele Vitória dos giganotos galácticos E tem aqui um Neuro me atacando Quase peguei ele Toma Neuro, é isso aí Aqui pra ti, ó Vem pra cima Muito bom Vamos deitar aqui Recuperar um pouco, né Eu nem sei quanto que eu estou nesse gramênito Até porque nem tem como ver também Mas acredito que eu esteja com uns onze Ou doze, talvez Ah, não, chegou aquele Neuro de novo Sai pra lá, cara Aí, já tá indo embora Mais giganotossauros estão chegando aqui Tem um estiraco vindo loucão Aqui o tiranossauro voltou Toma, acertei Tô mordendo aqui o estiraco Isso aí, vamos eliminar, fui eliminado, mas eu já tava nas últimas mesmo Vamos pegar o giga e voltar correndo Já estamos voltando aqui pra batalha Vamos tentar pegar aquele estiraco Ó o Rex, ó o Rex Nossa, eliminei aqui o estiraco Beleza Nó, eliminei o hipo O hipo drill E ó os tiranossauros aqui E aí, calma Rex, calma Vamos fazer paz aqui Nossa, passou o Maia dando cabeçada Eu dei uma mordida aqui que eu acho que pegou até no Rex Ó, tá vindo o estiraco Não, o estiraco não atacou ninguém Beleza O problema é que eu tô com a perna quebrada e também tô com um desagramento Isso é um problema pra mim Porque, né, provavelmente eles vão querer lutar aqui E eu vou tá em desvantagem Tá, lá tá tendo uma luta de três Neuro contra um Maia Olha só aquilo E o Maia tá vindo pra cá agora, loucaço Vamos nos levantar Já vou chegar e morder Vem, Maia Ha, passou pra lá, né Ó o Neuro aqui Eliminado Toma Isso, começaram a se morder já Vamos entrar no meio da batalha aqui, ó Eita, nossa, caí Mas bom pessoal, a gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado, se divertido Não se esqueça aí de deixar seu likezão E também Não se esqueça aí que temos a loja oficial do canal Russell Player E você também pode encontrar produtos na loja Loja, na verdade Tá tudo aí na descrição No tópico fixo, qualquer coisa É só você entrar ali que vai diretamente te levar Aos nossos produtos E também você pode ser membro oficial aqui do canal Tá tudo aí como eu falei na descrição, né E no tópico fixo Valeu e Fui Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho